Estamos de volta com o programa da comunidade, presta atenção você que tem do outro lado, hein? Promoção de janeiro Sazon, promoção de férias para sua mãe. Neste mês, Sazon vai dar um descanso para sua mãe e vai premiá-la com um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil. Você vai enviar uma foto criativa daquele seu prato caprichado, feito com os 11 temperos Sazon. Você pode usar qualquer um, olha, tempero alecrim, que eu adoro, que serve para carne suína. Bovina e frango também. Vai enfeitar o prato todo, usar toda a sua criatividade. Colocar Sazon lá na foto, Sazon tem que aparecer na foto. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas. E tem mais, toda semana a gente ainda vai premiar você e as fotos que chegam aqui todos os dias com uma cesta com itens Ajinomoto. Assim, olha, e um super azeite para temperar ainda mais a sua comida. Sazon, pode variar, pode repetir. São 11 horas e 12 minutos. Você que está do outro lado acompanhando a gente pode participar. Liga para a gente 3307-3951, 3307-3952. Esses dois telefones são para suas denúncias, tá? E o 3950-3307-3950 é para o nosso agora premiado, que daqui a pouco a gente vai dizer para você. Enquanto isso, vamos trazer destaque para você que tem do outro lado, destaque de polícia. Quem anda de ônibus aí vive preocupado com os constantes assaltos que tem trazido aí essa insegurança para os usuários do transporte público. E principalmente o perigo para cobradores e motoristas. A gente vai acompanhar agora essa reportagem aqui na tela, que fala justamente sobre todos esses casos de assaltos a ônibus, que foram pelo menos 3 mil só em 2016. Traz a tela para mim aqui. Sofrer um assalto dentro de um ônibus do transporte público é difícil de esquecer. Eu estava voltando com a minha filha, ela tem 7 anos, ela vinha dormindo no meu colo. Aí tinha um senhor mais ou menos de uns 59 anos. Aí ele puxou, lá na parada perto da DB de Nova Cidade, aí ele puxou do meu bolso quando o ônibus freou, ela vinha dormindo. Não sabia se soltava ela ou se corria atrás do ladrão. O ano é novo, mas o problema dos assaltos a ônibus do transporte público aqui em Manaus é bem antigo. Hoje a insegurança está muito grande, né? Não sabemos quem é bandido, quem não é, quem está mal intencionado. Depende do terminal, né? Mas aí eu fico com medo do que está acontecendo, né? Passageiros andam com medo. Seguram a bolsa com cautela. Alguns preferem mesmo é deixar os pertences em casa. Não saio com celular, muito difícil sair com bolsa também. Essas coisas assim, a gente toma precaução, né? Mais medo ainda em saber que o índice de assaltos nas 10 empresas que operam o transporte coletivo aqui em Manaus aumentou 25% em 2016 em comparação com 2015. De acordo com o Sinetran, no ano passado, 3.389 assaltos foram registrados dentro dos ônibus do transporte público aqui em Manaus. Uma média de 282 por mês. O que significa dizer que 9 passageiros são assaltados por dia dentro dos coletivos aqui na capital. Se para os passageiros é ruim, imagina para os motoristas e cobradores. Alguns chegaram a perder a vida. Ainda mais essa linha que eu rodo a Tite e rodo vários bairros diferentes. Esse motorista diz que já foi assaltado três vezes enquanto trabalhava. Por causa do trauma, ele recebeu licença médica. Gosta do que faz, mas tem medo de voltar a dirigir. Está um perigo danado. Eu tenho um problema de pressão alta e tudo, de hora para outra, eu posso bater o cartolero dirigindo lá também por causa de assalto. O medo é grande, ainda mais para quem já foi assaltado cinco vezes. Para entrar com faca, com revólver e você não identifica as pessoas. Acontece que eles entram a bordo com o motorista e param e que eles fazem um assalto, levam o que tem que levar. E foi assim durante cinco assaltos que eu sofri aí. Desde outubro do ano passado, quando a onda de assaltos dentro dos coletivos assustou passageiros, motoristas e cobradores, o sistema de segurança pública do Amazonas e o Sinetran querem tirar a circulação de dinheiro das catracas dos ônibus. A retirada do dinheiro da catraca, inclusive, já se provou aqui em Manaus que funciona. Pois nos dois dias em que houve eleições e não houve pagamento da passagem pelo passageiro, não houve nenhuma ocorrência de assalto nos coletivos. O sindicato dos rodoviários é contra a medida porque diz que vai tirar o emprego dos cobradores. E os passageiros que já sofrem com os assaltos ainda terão que passar por mais um sofrimento. A falta de coletivos por conta da greve dos rodoviários, anunciada para terça-feira. O motivo, segundo a categoria, é o reajuste salarial. Não tem volta, não tem como recuar, uma vez que os trabalhadores de Manaus estão há sete meses sem receber o seu reajuste. No próximo dia 17, mais de 900 mil usuários do transporte público devem ser prejudicados. Gente, olha só, diretor, deixa eu só comentar aqui uma coisa rapidinho. O assessor jurídico do Sinetran vem dizendo que os dois dias que não teve cobrança de passagem, que foram os dois dias do primeiro e segundo turno do mês de outubro, que foi quando nós tivemos eleições municipais aqui na capital, não houve assalto. Ele está atribuindo essa ausência de assalto ao fato de não ter tido dinheiro dentro do coletivo. Se não comprovar por meio de uma estatística, não existe como a gente associar isso. Porque quando um ladrão entra num coletivo, ele entra para roubar sim a produção do dia, mas ele leva celulares, ele leva bolsas, ele leva os pertences dos passageiros. Ele não entra só querendo o dinheiro da renda, porque tudo faz dinheiro. Se fosse por isso, não ia ter assalto na parada de ônibus. Na parada de ônibus não tem um cobrador com caixa cheio. Na parada de ônibus tem o usuário do transporte público que tem um celular, que está falando com o celular desávida inadvertidamente, que está com um cordão de ouro ali, ou um cordão que faz parecer ouro. ostensivamente. Então, minha gente, vamos lá. Porque dois dias em que a cidade estava vivendo um dia típico, o patrulhamento estava mais ostensivo na rua. Por quê? Porque por causa dos crimes eleitorais. Tinha juiz andando em todos os bairros da cidade. Qual é o ladrão que vai se arriscar a entrar num ônibus, num coletivo, num dia de eleição? Enquanto cada esquina tem uma viatura da polícia militar, porque estava dando guarda, estava fazendo a guarda e a segurança das urnas eleitorais. Vamos lá. Não vamos atribuir aqui, porque não tinha rendimento e não tinha faturamento no caixa do cobrador, que simplesmente não houve assalto, porque os ônibus, ninguém pagou o ônibus naquele dia, nos dois dias que teve o primeiro e o segundo turno das eleições municipais aqui na capital. Não teve faturamento no caixa e por isso não teve assalto? Não. Para aí. Pode ter sido um dos motivos? Pode. Mas eu, enquanto cidadão, também vejo a situação como o quê? Tinha ou não tinha mais policial na rua fazendo a guarda das urnas? Em cada esquina que tinha uma escola, estava uma viatura da polícia militar ali. Não só viatura da polícia militar, como também uma viatura do DETRAN, do departamento de trânsito. Como se não bastasse isso, ainda tinha os fiscalizadores das urnas, dos partidos políticos, dos candidatos, ou sei lá, o que quer que seja, e todo esse pessoal na rua, qual é o criminoso que vai se arriscar a entrar num coletivo, passando na frente de uma escola ou passando na frente de qualquer lugar, porque tem escola espalhada pela capital toda, para assaltar um ônibus? Vamos lá, gente. Tem uma série de fatores que pode ter desencadeado essa repressão a essa criminalidade nos dois dias eleitorais. Simplesmente dizer que foi porque não teve faturamento no caixa do cobrador, não significa que não teve assalto por causa disso. Vamos pensar na situação que a cidade estava vivendo no momento em que os ônibus circularam gratuitamente, nos dias, no primeiro domingo do mês de outubro e no último domingo do mês de outubro. Vamos lá. Não é assim. Não é essa a alternativa para poder trazer segurança para o transporte público. A segurança tem que ser trazida por responsabilidade do empresário, por responsabilidade daquele que detém o serviço. Da mesma forma que se eu sou assaltada dentro de um ponto comercial, dentro de uma loja comercial ou dentro de um banco, por exemplo, a responsabilidade é do banco. Cabe ao banco oferecer o serviço de forma segura ao consumidor. E a mesma ideia, o mesmo entendimento se desdobra para os transportes públicos. Cabe ao empresário fornecer um serviço seguro. Vamos lá. Não é só tirar cobrador de dentro do ônibus, não. Tirar cobrador, causar um prejuízo enorme para quem é trabalhador, que está sendo cobrador e está trabalhando e fazendo circular capital na nossa cidade. Vamos tirar os cobradores. Vai fazer o que com esse pessoal? Vamos trazer a responsabilidade social junto com a responsabilidade de trazer segurança para dentro dos ônibus. Vamos lá. Não é simplesmente tirar o cobrador da jogada que vai diminuir o assalto. Eu duvido. Eu duvido. São 11 horas e 20 minutos. Você que tem do outro lado pode participar conosco, ligando para os nossos telefones e participando também pelo nosso WhatsApp. 991537959 é o nosso telefone para contato. Olha só, gente. Vamos trazer informações lá de Parintins. Uma galera, um grupo de pessoas atacou um homem a terça dada em Parintins. E quem vai trazer os destaques para a gente, as informações para a gente, os detalhes aqui na tela, é o Tadeu de Souza sobre esse ataque a terça dada que aconteceu em Parintins. Na tela para você. Alô, amigos do programa da comunidade. Final de semana violento na ilha Tupinabaranda. Um homem foi agredido por uma galera na zona sul da cidade de Parintins. Na tela do agora. O cidadão Ezequiel Valente Luiz Santo, 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sábado, na rua 6, bairro Vitora 2, zona sul da cidade de Parintins. Ele foi atacado por uma galera e sofreu vários golpes de terçado na cabeça e no rosto. A polícia acionou o corpo de bombeiros que socorreram a vítima e transportaram a mesma para o hospital Padre Colombo. Ezequiel Valente está fora de perigo e a polícia investiga o caso. Ninguém foi preso até o presente momento. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. É o segundo caso. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente trouxe o caso na semana passada de um casal que a mulher foi atacada terça dada e o marido também, dois senhores praticamente, uma senhora e um senhor, que o cara queria estuprar a mulher. Vou te falar, e também atacou a terça dada. Tem que tentar identificar se é um caso isolado ou se é uma conduta de um grupo criminoso dentro de Parintins. E aí a delegacia que vai trabalhar lá para poder investigar os autores desse atentado aí para tentar descobrir quem são os responsáveis por ele. E saber se eles agem só em conjunto ou se eles agem sozinhos também individualmente. Vamos lá, hein? 11 horas e 22 minutos. Gente, tira, tira, tira essa imagem, Cris. Tira essa imagem, imagina. Dramática, né? Feia. Vamos lá, você que está aí do outro lado, acompanhando aqui o programa da comunidade, pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp, mandando seu vídeo, mandando seu recado, mandando sua foto, pedindo beijo, peixinho, coração explode. Enquanto você manda seu recado, manda seu vídeo, eu vou dar o meu recado. Vem cá comigo, vem. Olha só, está com aquelas dores nas pernas? É muito fácil resolver isso, viu? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ai, eu sofria muito por causa das varizes. Eu sentia uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Ai, eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farma Bem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, não troca de produto, porque o que importa é você ter qualidade de vida e ter a perna forte, sem dor, para andar por aí, viu minha gente? Então fica ligado aí, porque a Divicon Farma, que é um dos produtos desse varicel, o varicel é um dos produtos da Divicon Farma, trabalha, tem laboratório, faz pesquisa para poder fazer um produto com garantia e qualidade. Aí tu chega lá bonitona para comprar o teu varicel, o dono lá da farmácia, ou sei lá, o farmácia, quem quer que seja, não, leva esse aqui que é melhor. Melhor coisa nenhuma, melhor conversa fiada. Leva varicel, que varicel é que é o melhor. 11 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí, porque a gente vai falar agora de saúde, aquele nosso quadro, né? A gente está falando de varicel, mas vai continuar falando aqui de saúde, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o período chuvoso fez aumentar em 30% os casos de gripes e resfriados. Mas qual é mesmo a diferença entre gripe e resfriado? Ainda tem dúvida sobre isso? Vamos acompanhar aqui na reportagem. Coloca pra mim aqui no ar. No período chuvoso é sempre assim. Unidades básicas de atendimento lotadas. A maior parte dos casos, pessoas com gripe ou resfriado. São doenças diferentes, com sintomas bem parecidos. Por isso, muita gente confunde as duas doenças. Porque o sintoma é o mesmo, né? Quando você fica gripado, você sente primeiramente o quê? Começa a espirrar, a garganta começa a ficar ardendo, assim, né? Aí você sabe que você está resfriado. Resfriado o quê? Vem de gripe, né? Os sintomas da gripe são febre alta, tosse, dor nos músculos e dor de cabeça. E se não for tratada, pode virar pneumonia. Já no resfriado, a pessoa não tem febre. Há mal-estar, coriza e rouquidão. E assim como a gripe, também pode ocorrer tosse, dor muscular e dor de cabeça. No caso do resfriado, se não houver cuidado, o paciente pode contrair sinusite ou bronquite. Para não correr esses riscos, esta dona de casa diz que redobra os cuidados. Toma bastante líquido, né? Vitamina A, o suco da laranja, o limão, que contém vitamina C. E tomam bastante legumes, com bastante frutas, que possa não acontecer essa situação, né? A gripe e o resfriado são viroses respiratórias. Além de terem sintomas muito parecidos, esses vírus podem contagiar outras pessoas pelo ar. Que nada mais, nada menos, são do que viroses respiratórias. Doenças respiratórias causadas pela transmissão de partículas virais de uma pessoa doente para uma pessoa saudável que esteja muito próximo do doente. Como nós estamos em um período chuvoso aqui na cidade, é mais comum que as pessoas adoeçam. Em algumas unidades de saúde aqui da capital, o número de pessoas gripadas e resfriadas aumentou 30%. O que são mais acometidos mesmo são as crianças, né? Que causam maior preocupação nos pais, com medo de pneumonia e outras complicações, né? E geralmente, realmente, são as que a gente tem que manter uma maior vigilância. Preocupada com o filho de 4 anos, Aldenora anda com guarda-chuva para proteger o pequeno Elielson. É, a gente previne assim, não deixar ele estar no tempo, não deixar com chuvisca. Aí a gente não deixa, né, pegar aquele chuvisca porque é aquilo que traz as doenças, né? Além de se proteger das chuvas, para prevenir essas doenças, é preciso lavar bem as mãos, cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. E evitar locais que tenham muita gente, pois o vírus se espalha rápido nesses ambientes. Para os grupos de risco, como crianças, idosos e gestantes, é preciso atualizar a vacina nas unidades de saúde todos os anos, para fortalecer o sistema imunológico. E gente, olha só, principalmente com as crianças, se conscientizem do que é uma gripe e um resfriado na criança e só levam o filho para o pronto-socorro se realmente for muito grave. Se você perceber que ela está muito cansadinha, aí você leva o seu filho para o pronto-socorro. Porque o pronto-socorro é um local onde tem um monte de gente doente. Aí você pega o filho que está com resfriado, que pode melhorar, corre com ele para o pronto-socorro, lá ele pode pegar uma gripe ou pior ainda, Deus o livre, uma pneumonia. Então vamos ter esse cuidado aí, que é para justamente garantir essa saúde, esse sistema imunológico o tempo todo alto, da criançada, para não levar a criançada o tempo todo por qualquer coisa para o pronto-socorro, porque é um reduto de contaminação. 11 horas e 29 minutos, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa, viu a minha virada? Né? Uma virada bem... Tu viu, né? Vem cá comigo. Por falar em gripe e resfriado, sabe o que previne gripe e resfriado? Limão, vitamina C e a gente está trazendo aqui esse bolo de limão, lá da vovó Tereza, que além de delicioso, tem muito limão, tem até umas raspinhas de limão aqui em cima. Olha aí, você que está acompanhando aí o programa da comunidade. Dona Verônica, eu prometi da última vez que eu ia comprar esse bolo de limão para dividir com a equipe e não comprei. Aí a pessoa fica sem palavra, né? Estou pensando seriamente dar esse aqui e comprar outro, lá da vovó Tereza, hein? Seu Salustiano, vou logo encomendar aqui ao vivo. Mande outro bolo de limão porque esse aqui eu vou pagar para dar aqui para poder dar para o pessoal que está em casa. Porque toda vez eu faço isso. 11 horas e 30 minutos, hoje nós temos um bolo de limão lá da vovó Tereza. Um grande beijo para a dona Verônica, que é a filha do seu Salustiano. E para o seu Salustiano, que tem essas mãos de... todos eles, né? Tem essa mão de fada para fazer um bolo delicioso, que é esse bolo Hulk, que eu adoro. Marina Volido ali, a netinha do Volido ali, que adora também. Marina, um grande beijo. E você que está aí do outro lado pode ter um bolo da vovó Tereza, muito fácil. O telefone está aí, olha. 3307-3950. Pode ser qualquer um, Ingrid? É só o 3950, não é isso? 3307-3950. Esses números aqui, ó, 51 e 52, é só para denúncia. Para participar do bolo da vovó Tereza, é o 3307-3950. Fica ligado aí, que quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Ah, o Gesiel, né? Tá, desculpa. São 11h31, era o que? Repita, Gesiel. 11 horas e 31 minutos. Dá tempo de tu achar, Gesiel? Para não ficar aqui no vazio? O quê? Repita. Lá vai, hein? Repita. Ah! Bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. É isso aí, é o que você vai dizer quando eu disser alô. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Mostra aqui, Gato Júnior. Dá um close e a gente volta já já. Não sai daí, não. Não.